Olá pessoal, nesse vídeo de hoje vou mostrar para vocês que iniciou os trabalhos para a colocação do concreto sobre o viaduto aqui Severo, em Antônio Dias. Vocês estão vendo aí que existe até um congestionamento de caminhões e mais aqui à frente tem o pessoal que já está trabalhando na colocação do concreto. É isso que nós vamos mostrar nesse vídeo de hoje. A empresa é a Valemix, aqui da cidade de Timóteo, não aqui, lá da cidade de Timóteo, nós estamos em Antônio Dias. É a famosa pedreira do Celinho. Ô Cabinho, você lembra da pedreira do Celinho? Já que você está fora do Brasil há um bom tempo, mas continua os contatos, né? Renato, do Somerindo, fala sobre a pedreira do Celinho, conta para nós aí. Pessoal, acompanhem o nosso vídeo. Olá povo feliz, tudo bem com vocês? Despedindo nesse dia de hoje do guindaste, que vai agora lá para o viaduto da Prainha, para dar continuidade nas obras de colocação das vigas. Hoje, sábado, 30 de abril de 2022. E levando até vocês a atualização aqui do viaduto Severo. Vocês lembram que o início da colocação das vigas começou por volta do dia 25 de março. O término foi dia 23 agora, da colocação de todas as vigas. E hoje, iniciou o processo para a colocação do concreto. Concreto é esse da Valemix. Você que é aqui da região, lembra? É do Celinho, da pedreira? Então, aí está. É o material concreto que vai ser usado, está sendo usado. É daqui mesmo. De imediato, se você estiver gostando do vídeo, já deixe um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. E obrigado a você que está chegando hoje na nossa página. Então, você que acompanhou os nossos registros, lembra que nós apresentamos, desde o início, a colocação das vigas. Nós mostramos também a chegada dos guindastes, falamos sobre o valor da diária. Na verdade, nós não tivemos conhecimento do valor real. É só mesmo o histórico de tudo que foi apresentado através da nossa página até o dia de hoje. Bom, iniciou agora a colocação do concreto. Aí, pessoal, me veio uma pergunta na cabeça. Como que há 50 anos atrás, que eu acredito que há 50 anos atrás, será, já tinham já esses caminhões, se bem que 50 anos. Mas vamos dizer o seguinte, como, por exemplo, tem uma ponte que foi entregue, a ponte Engenheiro Mascarenhas Barbosa, né, que foi inaugurada em 1965, alguma coisa assim. Será que naquela época a gente tinha esses caminhões, esses caminhões que preparam o concreto, aliás, que misturam o concreto, né? Será que naquela época já tinha esse tipo de caminhão? Se você tem essa informação, acrescente ela para nós. Olha só. Nós buscamos algumas informações com o pessoal sobre a logística, né, da colocação do concreto, né, de quantos caminhões serão necessários, tudo isso aí. E vejam bem, nesse dia de hoje, serão assentados 50 metros cúbicos de concreto. Cada caminhão, ele transporta 6 metros cúbicos. E é um processo, conforme vocês estão vendo, envolve muitos trabalhadores. Os trabalhadores que estão agora na planta, na parte, deixa eu colocar mais de lado aqui, para termos a ideia legal. O pessoal que está trabalhando diretamente, colocando o concreto no devido lugar, né, ajeitando o concreto, é o pessoal da Vila Plano, e conforme vocês sabem, essa obra, ela é a Brasil, que está, que é a responsável, né, pela obra em si. Eu estou indo bem assim, lentamente, para vocês ir apreciando cada ponto. E aqui está, foram colocadas pelagens, e o trabalho está aí. É, como se diz, quando se trata, no passado, né, uma obra para, dessa, para colocar o concreto, o concreto na laje, para fazer uma laje na nossa casa, a gente convidava o pessoal, ainda assim, alguns fazem isso ainda, né, convida o pessoal, aí durante a obra, sair para, uma cachaça, sair, e no final, que é o quente pelando, né, se tem cerveja, refrigerante, pão com, pão com carne moída, é uma festa, né, então falava, ah, vamos lá bater uma laje hoje. Aqui não, meu chapa, aqui, bater laje aqui é diferente. É pura tecnologia, está vendo? Agora, é um trabalho árduo, né, pessoal? Esses meninos que estão aí, ó, o sol queima o lombo com força, né? Então, não é fácil. Deixa eu fazer o giro aqui. É, eu estou fazendo bem lento, pessoal, para que vocês possam observar com mais detalhes, é, todo esse sistema. Este caminhão aqui, deixa eu posicionar, é o chamado caminhão-bomba, né, ele recebe os seis metros cúbicos, né, do caminhão que está lá à frente, e esta bomba é que faz o concreto chegar neste local. Eu vou fazer um afastamento aqui, para ter uma visão legal de todo o complexo. Vão acompanhando, olha só. E está indo rápido, né, pessoal? Está indo rápido, porque nós dissemos também, né, são informações, pessoal, que nós apuramos de alguns trabalhadores, mas nunca que são oficial, assim, né, é isso mesmo. O compromisso é que seja entregue até no mês de agosto. O fato de estar entregando no mês de agosto não quer dizer que a obra, que os veículos poderão, é, seguir o curso normal, né, é, sentido Belo Horizonte, no caso. O sentido aqui, olha, indo para frente, né, os caminhões estão virados para lá, indo para Belo Horizonte, tá? Eu estou abrindo bem lentamente as imagens, para que vocês curtam cada pedacinho de tudo isso aí, olha. Então, este aqui é o viaduto, e vamos chegar ainda neste, deste mesmo modo, levando as imagens com o drone, né, afastando, para vocês terem uma ideia geral, uma visão geral de todo este complexo, está vendo? Se você estiver gostando do vídeo, pessoal, aproveita, e já deixa um joinha, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, e se achar que deve, também você pode compartilhar. É, eu agradeço a todos vocês que assistem os nossos vídeos, que fazem os seus comentários, isso engrandece demais a nossa página. Bom, tem alguma informação que poderíamos passar para vocês? Eu acredito que já foi dito muitas coisas. Nesse caso específico, né, nós estamos falando aqui da quantidade de concreto que serão gastos, que é num total de 400 metros cúbicos, aproximadamente 400 metros cúbicos, são quatro, cada caminhão, né, ele transporta seis metros cúbicos, então é possível fazer, a gente tem uma ideia. Aqui, a ponte, ela já está pronta, né, com o concreto, com a plataforma, e faltando somente alguns detalhes. Uma visão bacana, né, que estamos tendo. E veja bem, como que vai acontecer. Lá na frente, depois, uma curva, e a ponte em curva. Nós vamos finalizar o vídeo agora. Eu acredito que já mostramos tudo o que deveria ser, deveria ser mostrado. E fizemos esses comentários, acreditamos que foi possível também entender um pouco toda a complexidade dessa obra. Desde o início, aqui no Viaduto Servério, em Antônio Dias, esse é o lote 3.1, em que tem trechos que estão sendo, pontos, né, que estão sendo, que está tendo evolução, e outros pontos continuam parados. Nós não sabemos quando é que vai ser liberado o próximo leilão, quando vai acontecer, não é liberado, quando vai acontecer o próximo leilão, a nova data do leilão, para que a empresa que assumir, ela vai ser responsável pela BR-381 e BR-262. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos. E no mais, tudo de bom para vocês! Eu queria... Eu queria... Eu já soubising... Eu já soub seeing o feste, Eu já soubising... Eu já estou ap forando... Eu já estou comprando a BR-381, Obrigado.